Sou MC Cidinho, estou pedindo clemência e pergunto por que tanta violência Já que geram tantas mortes e ninguém se toca, me apresento, eu sou MC Doca Cidade de Deus é o maior barato e te pergunta Briga pra que, pra que, se você for lá uma vezinha só Você nunca mais vai esquecer Cidade de Deus é o maior, maior barato e te pergunta, pergunta, briga pra que, pra que, se você for lá uma vezinha só Você nunca mais vai esquecer Venho pedindo nesse rap então, liberdade, paz e amor no coração Divertindo e animando, toda essa massa funkeira no salão Falamos da de Deus, pois é uma área defamada e viemos dar um alô a toda rapaziada Sem essa de inimigo, sem essa de alemão, vamos juntar as forças, pois somos irmãos Você briga no baile, eu te pergunto por que tenho certeza, tu não sabe responder Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão, pare de brigar que não vale a pena não Agora sim eu quero ver a união de todos morros de favelas, mas com amor no coração Quatro galeras que lutam até morrer Furnas, piedade, abolição é o eriri Aliança eterna que nunca vai ter fim Favela da playboy, purifica o camorim Por isso, pedimos a todos, pra brigar, parar Não podemos esquecer, merck de jacaré, paguá Vem quem? Vem Gardena, Azul e Alto do Boa Vista Um Vila Sapê, Taquara e Cabeção Chamo quem? Chamo a galera daí, paz e da Barão Pra vir cantar com a gente esse refrão Canta então, vamos lá! Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, briga pra que, pra que Se você for lá uma vezinha só, é Você nunca mais vai esquecer Cidade de Deus é o maior, maior barato E te pergunta, pergunta, briga pra que, pra que Se você for lá uma vezinha só, é Você nunca mais vai esquecer Canta com a gente! E te pergunta, briga pra que, pra que E te pergunta, briga pra que, pra que